Bom dia, bom dia minha gente! Chega mais que o Tudo de Bom tá começando agora! Chama todo mundo pra sala e você está na TV Ponta Verde, canal 5.1 Lembrando que você também pode acessar a nossa live no Facebook Então entra lá no Facebook da TV Ponta Verde Eu já tô aqui, tá? Online, esperando por você Muita gente já tá aqui, Alice, Vitória, José Carlos, Manu Florencio Tire suas dúvidas, manda seu beijo, seu recado, tá? Daqui a pouco a gente vai interagir E olha só no Tudo de Bom de hoje Tava acelerada? Eu tô um pouquinho acelerada hoje, né? Porque a gente tava gravando uma coisa, vai ao ar amanhã Surpresas, né, Bruninho? No Vem Comigo, amanhã vocês não podem perder, tá demais, viu? Olha só no Tudo de Bom de hoje Quem busca manter o equilíbrio do corpo e da mente É tudo que a gente quer, né? Hoje em dia, né? Se manter equilibrado, né? Você pode conseguir isso recorrendo à prática do Yoga A Carliane Corrêa, que é a instrutora de Yoga Vai nos contar, né, sobre os benefícios dessa prática Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem Realmente dá pra uma pessoa estressada, tensa, ficar mais conectada? Eu sou a prova viva disso, eu sou muito estressada E aí teve um momento que eu tava muito nervosa Vi a hora de eu jogar o notebook na parede Eu parei, não, peraí Eu vou parar, vou respirar, vou fazer uma prática de Yoga Então, quando eu vi que eu realmente precisava parar pra fazer Yoga Que realmente mudava a minha vida, né? Mudar teu pensamento, tua respiração Teu modo de lidar consigo e com o outro Foi que eu vi que realmente a coisa é forte Olha aí, gente, daqui a pouco detalhes, viu? Quero saber de tudo Pra quem tá muito acelerado, quer desacelerar um pouquinho? Olha aí, Yoga é uma opção Gente, também vamos tirar nossas dúvidas, certo? Sobre as tão famosas lentes de contatos para os dentes Né? Aquele sorriso, assim, de Hollywood Como é que funciona esse procedimento? É preciso ter muito cuidado, procurar um profissional sério, capacitado E hoje quem conversa com a gente é o dentista Bruno Bastos Bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradecer primeiramente a oportunidade de a gente falar um pouco sobre as lentes de contato aqui no programa É bem isso, né? As pessoas chegam pra você e dizem Bruno, me deixa com aquele sorriso da tal pessoa Do Guchavo Lima Isso, muita gente procura Tem referências Isso, mas não sabe como é o processo Então a gente vai explicar um pouco já 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 já, minha gente Eu tô curiosa pra saber, né? Inclusive, já vou soltando aqui um babado fortíssimo Tem uma famosa aí Que teve uma complicação com a lente de contato dela A gente, inclusive, vai falar isso Por isso tem que recorrer a um bom profissional como o Bruno Né, Bruno? Com certeza Não pode ir em qualquer um, não Gente, olha só Também, vamos começar hoje mostrando pra você também A criatividade de dois estudantes de design Que criaram um projeto super legal Eles fazem estampas em vários tipos de superfícies Já estão ali prontinhos, né? Me esperando Deixa eu conversar com eles E pode deixar sua marca, né? Seu desenho Em qualquer tipo de superfície mesmo, né? Maria e Daniel, tudo bem, gente? Tudo bem Tudo bom com você? Prazer em receber vocês Prazer é a nossa Primeira vez no Tudo de Bom, né? Sim Olha, então é isso Vamos mostrar pro pessoal de casa logo de cara, Maria O que é essa técnica, né? É isso aqui? Certo A gente vai mostrar aqui hoje A técnica do carimbo O carimbo artesanal Vamos ver isso aqui Vem a chacadã E existem várias formas de se fazer carimbo A gente vai trazer algumas formas com materiais sustentáveis De fácil acesso Que é fácil de encontrar em casa também E esse aqui A gente utilizou o papel paraná e o EVA Então, pra fazer... O pessoal de casa vai poder sacar um pouquinho de como funciona? Vai sim Essa ideia Vai sim A gente vai fazer o passo a passo aqui E... Como surgiu a ideia, Daniel? Conta pra gente A gente tem muito contato com o artesanato lá no Instituto Federal da Lagoas E aí... Todo esse contato que a gente tem com pessoas criativas, tanto do curso de design, quanto dessa multidisciplinaridade que tem por lá A gente teve essa ideia de trabalhar com o design de superfície, com a estamparia artesanal que traz muita exclusividade para as peças e os trabalhos Você trouxe uma peça aqui pronta É essa aqui Isso Que tá toda desenhada já Isso Carimbada Aham Olha, só vou mostrar Pra mostrar um pouco da possibilidade que se pode fazer com os carimbos Númeras coisas Você trouxe essa É um tipo, tá gente? De carimbo Aqui essas folhas O que mais? É... A gente também tem, que a gente mostra no curso, o carimbo que a gente faz com isopor Com isopor Que quem tá em casa fica bem prático também pra aprender É mais fácil de fazer com isopor e com EVA Né? A gente... Parece... Esse EVA parece com... Tem outro nome? É emborrachado É emborrachado É emborrachado que é fácil de encontrar também aqui em Maceió A gente encontra fácil na Casa dos Emborrachados, no centro E... É... Também a madeira Como superfície Tanto o isopor quanto a madeira Quanto o papel paraná Ah, gente E dá pra fazer o carimbo em roupa, né? Em tecido Isso Em papel Em... Qualquer superfície que você tenha um pigmento Em paredes Em paredes Decorar a casa E depende da superfície e o pigmento que você vai usar Ai, que legal Vamos aprender então, na prática, como é que funciona Então, a gente trouxe aqui Esse aqui é o carimbo com... Olha, gente, que lindo Tudo de bom, viu? Já veio o carimbado A gente vai usar pra esse O EVA A gente precisa de um molde Uma base O EVA aqui é emborrachado, pra quem não sabe O papel paraná vai servir como base A gente vai usar alguma coisa Pode ser um pincel, uma buchinha Pra passar a tinta nesse molde Então a gente tem aqui E é bom sempre tirar o excesso Dan, você fez com o nome tudo de bom, né? Com a nossa logo Mas quem tá em casa pode fazer o quê? Aqui, por exemplo Uma nuvenzinha Né? Pode fazer corações Pode fazer diversos motivos Formas geométricas Formas geométricas Tem mais aqui, ó Gotinha Patinha, é? É uma gotinha também Uma gotinha Uma fogueira Florinhas com temas também juninos Você vai criando aí Seu tema E criando seu carimbo Fica bem mais prático, né? Comece a pensar também Vamos lá O Daniel já tá agilizando aqui pra gente Pense em temas para o dia dos pais também Tô chegando aí Sempre bom E vendo o que tá acontecendo no momento Deixa eu cuidar aqui Aqui a gente vai usar papel Essa tinta que a gente usou É a tinta EVA Pra produzir esses pincéis de bucha A gente usou Uma espuma de bucha Que a gente tem em casa mesmo Um palitinho E uma fita Pra poder prender um no outro A gente usou a tinta Usou um pratinho Pra tirar o excesso Passa no molde Esse EVA É esse papel paraná A gente usou quatro camadas Pra ele ficar durinho Como se fosse a madeira Caso alguém não tenha madeira em casa Sim E aí é só pressionar Gente, dá pra fazer em família Né? Chama a criançada Olha que lindo Mostra aqui na 2 O resultado E aí? Onde é que eu posso usar essa estampa? Onde é que eu posso usar esse carimbo? Esse aqui como ela é tinta PVA Ele serve tanto pra papéis Como outras matérias de artesanato Que aderem à tinta Como ele também pode ser usado na parede Já que essa tinta É a mesma que a gente usa Pra pintar as paredes das casas Gente, detalhes também, né Lu? Vai ter tudo lá No nosso Instagram Pra quem quer aprender detalhadamente E eu queria saber de vocês Esse projeto Vocês também levam pra comunidade Né? Essa tecnologia Como é que funciona? Então, a gente tá com um projeto agora Pra levar pras comunidades mais carentes Né? Tanto da Orla Lagunar Quanto em outros bairros E na terça-feira que vem A gente vai tá fazendo oficina Pra quem tiver interesse Olha, já fica a dica Quem quiser fazer Como é que faz? No Marcel Shopping É só entrar em contato com a gente E a gente pode deixar aqui o telefone Pode Pode passar agora É 9949 9096 Tem Instagram Tem Instagram Eu faço também O Instagram é Facilita Amores Que é o projeto novo que a gente tá agora também Que a ideia é justamente facilitar Pra que as pessoas Desenvolvam as suas habilidades Que gostam É aquilo que eles amam, né? Fala aqui rapidinho Sobre Eu achei isso bem mais prático, né? Pra quem tá em casa Já tem isopor Já tem esse Esse Emborrachado Como é que faz? Então O passo é Cortar o isopor Na medida que você Que é do carimbo O emborrachado Você passa cola Né? Cola de isopor Sim Ou cola de silicone E faz o mesmo processo Do Do outro E depois, gente Você vai carimba Faz uma arte Na parede do quarto do seu filho Você quer experimentar? Né? Vou mostrar aqui, ó Olha que ideia legal Dá pra gente fazer pra mostrar? Dá sim Vamos mostrar Eu achei bem prático esse Pra quem tá começando Pode começar desse jeito Isso Né? É só Melar Ai, deu até vontade de fazer Posso? Pode Pode, hein? Vamos lá, me ajuda, Dan Ajuda Ó, gente, não tem mistério, hein? Reúne aí os primos Os amigos, os vizinhos Chama todo mundo pra E essa técnica que a gente tá ensinando Fazer essa técnica É o carimbo Vou carimbar aqui também? Isso, vem cá Um, dois, três e Foi Tem que fixar Desce um pouquinho E tira Tá bom? Acho que sim Vamos ver A nuvem ficou um pouco E aí? Ah, show Show de bola Obrigada pela presença Continuem com a gente Quem quiser mais informações Tem lá Tem lá Jóia No nosso Instagram Só o tempo Só o tempo O que você quer ser quando crescer? Toda criança Toda criança já ouviu Toda criança já ouviu essa pergunta Há três meses fazendo cursinho A rotina tem sido bem puxada Eu saio Eu saio às 5h40 da manhã Prova O aluno vai ficando mais ansioso A gente também Porque a ansiosidade também vem pra gente E apertando em aula Exercícios Exercícios pra casa Aulas aos sábados Simulados Segundo a coordenadora do Enem Em Maceió 88 mil pessoas se inscreveram no exame Este ano em Alagoas O número é 25% menor que o do ano passado Como separou, né? Virou o Enseja Que vai certificar pra Pra o ensino fundamental e o médio Aí o Enem ficou Uma quantidade menor mesmo Foi natural As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro Até lá, os candidatos ainda tem um longo caminho a percorrer Em busca da aprovação Tem que ter foco e perseverança Porque senão seus concorrentes Estão passando acima de você E o mesmo é manter o foco mesmo Muito bem Tem que manter o foco mesmo, né? Pra quem quer passar aí nesta prova Gente, tem recado especial pra vocês de casa Preste atenção Quem vai passar esse recado pra gente É a Cris Oi Cris, tudo bom? Oi Monique Bem-vinda ao Tudo de Bom Obrigada, obrigada pela oportunidade É um prazer estar aqui no Tudo de Bom Nesta manhã, né? Você tem um recado pra gente da Haskell Sim, a Haskell A Haskell, elas são Hoje temos 24 linhas Mas como eu não posso falar de tudo Eu escolhi as 4 Linhas que a gente vai falar um pouquinho sobre É a linha Bendito Seja Que é reconstrução dos fios Nós podemos usar em todos os tipos de cabelo Que é essa vermelha, gente Que é a vermelha De asinhas aqui, Bendito Seja A linha Cavalo Forte, né? Que é força, brilho e crescimento Pros homens Pros homens Pros homens Tanto mulher quanto homens, né? Que até aqueles que amam que o cabelo cresça É, olha só quem dá Né? Os homens que estão aí ficando calvos Usa essa linha aqui, ó Pois é Essa é show Ela é força, brilho e crescimento É a mandioca, que foi a pioneira Onde tudo começou com a Haskell, né? Que ela também proporciona crescimento E uma hidratação intensiva Então recupera também os cabelos E a linha Liso com Força Que é pra aquelas pessoas Que querem o cabelo muito liso Ela é a base de açúcar, né? Humectação de açúcar é feita nos cabelos E também tem um resultado incrível Por ter a biotina Então ela também proporciona Como Cavalo Forte o crescimento Perfume maravilhoso, né Cris? Sim Cris, onde é que a gente pode encontrar Essa linha toda? Então, nós estamos nas principais Lojas, né? Especializadas Em algumas drogarias E no interior A gente também atende Em alguns supermercados Onde não se encontram, né? Linhas especializadas A gente tem linha pra todo tipo de cabelo Inclusive, né? Linha masculina Cris, obrigada, tá? Por nada Eu gostaria de deixar nosso Instagram Pode ser? Pode ser É Haskell Underline Alagoas Jóia Quem quiser nos seguir Lá tem mais informações Sobre a Haskell Muito bem Quero te ver de novo aqui, hein? Tá bom Tá bom, Mônica Beleza Obrigada Gente, olha só Depois do intervalo Vamos tirar nossas dúvidas Sobre as tão famosas Lentes de contatos Para os dentes Olha só Teve até cantora famosa Que relatou Que as lentes de contatos